Dia da minha vida eu fui pra rua pra rimar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É que a noite é mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Faz fazão pra Cicaba, Cicaba vai chegar América na casa Aham Yeah, yeah, yeah 3, 2, 1, Rima Levando isso bem a sério, segunda vez em Piracicaba E coincidentemente é merda de cima, segunda batalha E pra você parceiro, lembra do dia de hoje Sexta-feira 13 é quando a sua vida acaba Eu chego pra mandar meu proceder Vai ter pó, vai ter pó, tá na hora de crescer E agora, mano, eu sempre me esbocho Cê vai se fuder no final que nem o Capitão Blanche Como assim, parceiro? Não fode Como que eu vou crescer mais? Sou dono da 019? Então calma, meu parceiro, eu vou chegar aqui no Levante Eu vou matar esse cara, porra, só que no instante É a segunda vez, tá ligado no palpite Não vai ter a terceira, não vai ter um hat-trick Então cê morre hoje Sinceramente, Valde Por isso meu parceiro não vai ter terceiro round Não vai ter terceiro round nem hat-trick Só que você tá muito fraco, parceiro Eu não ramelo Não vai ter hat-trick mesmo, seu parceiro Porque, parceiro, essa batalha vai ser de 2 a 0 Pra mim é lógico Sinceramente, truta, tá ligado? Esse é o Pinoc Falou Capitão Blanche Parceiro escancara Eu luto boxe Parceiro Blanche Só vai na sua cara Não vai na minha cara Porque não desvia Você que é o parceiro da mentira O seu nariz não cresce Na verdade, mano, agora você cai O seu nível não cresce Meu nariz se sobressai Como assim, parceiro? Só que eu sou um cavião Mesmo assim, no boxe Eu sou esquiva falcão Então, tá ligado? Meu parceiro lá de Demon Sinceramente, o fã rimando é tipo um Demon Fim Sorte nós Pãozinha pro alto, todo mundo Joga o clima Joga o clima lá no alto É a última batalha da primeira fase Sabe, moleque Mata ele Derrubar o guardiágio do ambulante O que vocês querem ver? É que eu tinha um fusquinha E eu troquei um mustangue O que vocês querem ver? Sorte Vai ter grito, meu parceiro Faça vibe Essa aqui é a batalha Tá ligado? Que eu não brinco contra o strike Muito pelo contrário Eu mato só na faquinha Por isso pode pôr parceiro Pescoço na mira Essa aqui é a fita, pô Isso aqui é guilhotina Sinceramente, não tem rank nessa trilha Muito pelo contrário Tá ligado? Eu sou ligeiro Eu vim pra batalha Escutando o trídeo sonoro do Keto Então começa agora Escuta o alarme Mata só na faquinha Se prova que você é um covarde É isso mesmo, mano Sua rima é uma bosta Eu bato de frente com os caras Nunca taco pelas costas Eu mostro que meu verso Vem sempre com uma resposta Zé zero dezenove Pra mim você é um bosta E tá ligado, mano? Eu sou sempre de iodo Você é o rei zero dezenove Eu vim pra tomar o seu trono Mas veio tarde Porque já tem uma fila Parceiro querendo tá no meu lugar Sinceramente, truta Eu não sou covarde, parceiro É no seu peito A faca que eu vou fincar Não vai ficar Porque o meu peito é blindado Eu não quero ser você Meu corre tá sendo efetivado Tô começando agora E amassando vários mozos Então bota as cara Que minhas rimam o demor Ah, como assim, parceiro Que não pode Vamos ver se é prova de bala O peito do super-homem Só pode tá me tirando Sinceramente, truta Você não tá fazigando Não tô fazigando Mas a verdade é sempre dita Eu sou super-homem Não tenho medo de kriptonita Porque na verdade Eu nunca lhe tenho com sorte Eu fui na minha fraqueza Pra me poder tonar forte